Glória Menezes Cadê a Glorinha? Glória Menezes Glória Menezes Glória Menezes Glória Menezes Isso conta um pouco a história da peça Aí eu trouxe para você com uma dedicatória assim, porque olha, é a realização de um sonho mesmo, né? Lá lindo e nosso Então é o trajeto de três anos na nossa peça praticamente, né? Já três anos? É, para fazer... em outubro faz três anos, estamos na beira de fazer três anos, né? Já estamos em agosto É mesmo? É um ano e pouco, né Maria? Maria é minha sócia, nossa produtora, a Selma também que está ali do lado, que faz a divulgação aqui em São Paulo e Maria é o nosso anjo da guarda É mesmo, é o anjo da guarda? É, tudo é com a Maria, olha lá, e nossa sócia O anjo da guarda é um bom nome para a doce também, não é? O anjo da guarda E essas fotos, quem fez o álbum? Isso foi tudo ideia do Arlindo, esse menino, você vê como ele... É, ele é um batalhador, ele é um batalhador, ele escolheu as fotos, ele correu atrás do livro, sabe? Não é Maria? Tudo foi bolado por ele, e por isso que eu digo que é a realização de um sonho É, e ficou lindo Ficou, né? E vem as críticas, vem tudo, sabe? É uma boa recordação para nós todos e eu quis dar para você que está tão bonito Muito, muito obrigado, está lindo mesmo Dez anos de programa? Dez anos Nossa, como o tempo passa E você veio quantas vezes já? Aqui? Você lembra? É Eu não sei, aqui por cada peça acho que eu já vi umas três É, e agora quando eu pedi para a produção um convidado Mas eu já fui falar da peça, o que eu vou dizer lá? Não precisa dizer nada, senta aqui, Glória Menezes, pronto Não, não é bem assim, não, a gente tem que fazer umas coisas assim Não tem que fazer nada Eu adoro vir aqui, tu sabe É uma pessoa muito querida, você sabe disso E alguém ainda chama você pelo nome de batismo, não, né? Nome de nascimento? Não, eu tenho, não Tem, tem um primo, Arnaldo Marques que me chama Chama de Nilcedes Nilcedes Nilcedes? Eu tenho que botar um acento circunflexo no E Porque se não vira Nilcedes E Nilcedes não é nada Pega Nilcedes, traz a Nilcedes Estou bem com a Nilcedes? Compra a Nilcedes, sabe? Porque não é nome, é coisa É verdade Já Nilcedes é o nome comum Não, não é comum, mas pelo menos fica Mercedes Meu nome é tirado de Mercedes e Nilo Nil de Nil, de Nil e Cedes de Mercedes Nil, Cedes Aquela coisa, né? De antiga Mercedes Era sua mãe? Mamãe Minha mãe era Mercedes Pois é, mamãe era Mercedinha Porque a minha avó era Mercedes Quer dizer, você de repente poderia ter sido Mercedes 3? Poderia Mas aí a filha tão esperada Tinha que ter metade do nome do pai e metade do nome da mãe, né? É, isso é um hábito que às vezes dá umas junções pavorosas Eu não gostava Glória eu me sinto melhor Eu acho que eu tenho mais cara de Glória Você é uma Glória Não, não é por aí, não Eu acho que é também Agora, se fosse Mercedes, podia ser Glória Mercedes Que aí ficava bonito É um nome bonito, né? A junção E Menezes vem de onde? Tem que ter um motivo também Tem, porque... Aliás, Glória também? Onde é que vem? Não, Glória é Glória porque é Glória em toda língua De qualquer língua é Glória Não muda É Glória, é Glória, Glória, Glória É Glória, Glória Não muda o nome O som do nome não muda em qualquer língua E foi por isso que você escolheu? Foi Foi você que escolheu? Foi, fui eu que escolhi Aí... Já pensando numa carreira internacional Com certeza Glória, Glória, Glória Tudo é Glória, tudo é Glória Tudo é Glória Em qualquer língua não é Glória? Acho que é Várias línguas não é Glória, não é Glória? É, bom, nas línguas que eu conheço é agora Tem várias aí que deve ser também Não sei, deve ser Não sei o russo como é que seria, né? Deve ser também Glória Deve ser Glória, é Uma coisa assim Então, em Menezes eu botei por causa das minhas raízes portuguesas Porque eu sou Soares, Guimarães Você é Soares também? Sou Soares Veja você Sou Soares Sou Soares pro lado de pai, de mãe Sou Guimarães pro lado de pai Sou Castelo Branco também, pro lado da avó Cruz, Castelo Branco, Guimarães É tudo português Castelo Branco também, tudo português Sim, Castelo Branco Claro Então, e o Tarcísio é Magalhães E aí eu tive que tirar o Guimarães do papai Pra não ficar E o ser dos Guimarães Magalhães, né? Então eu sou Nilce de Soares Magalhães Nilce de Soares Magalhães É, é Se é aquele momento que a gente para e fica assim Soares, os dois Soares É E com isso rola dez minutos de entrevista Pois é Viu? De repente, ó A gente pega Fala E o Tarcísio, como é que está? O Tarcísio está ótimo Está lá na fazenda Deve voltar amanhã Com os boizinhos E com os O O Como é que tu ia chamar? O Eletropul O Eletropul está funcionando Nós temos energia na fazenda É Ela tem uma fábrica de pons Não é que é Conta como é que é essa história, por favor É o seguinte Tudo do gado é recolhido Jogado num determinado lugar São várias São imensos assim Quando eu digo tudo É mesmo o cocô do gado Ah, o gado não vai? Não, o gado não vai É o cocô do gado que vai ser jogado naquele lugar O estrume O estrume, exatamente Então aquilo forma o gás metano Que tem Isso não é um galpão Não, é feito É um plástico enorme Aquilo vai crescendo, crescendo Por isso que a gente diz que parece um pum Aquilo vai pum, tum, tum E tem o Agora são três ou quatro São vários agora Naquela época que ele veio aqui Acho que era um só E com isso Nós temos energia para tudo na fazenda As máquinas todas A fábrica de ração para o gado Eu conduzia tudo Tudo é tirado do gás metano que sai A luz elétrica também A luz elétrica A gente acaba A lareira A gente acaba vendendo Para São Paulo Para o Como é que chama? Para eletropum Não, é eletropal A gente tem direito a uma troca Porque ainda sobra A gente usa e ainda sobra Você vê que coisa O que é um bom empresário Quer dizer, aproveita também O cocô O cocô Do gado É, exatamente Chuveiro também Esquentado a pum Tudo 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 que é elétrico lá As máquinas todas funcionam E você tem que deixar aceso Sabe, ô Jô Porque a pressão é tão grande Que aquilo de noite você vê Tem mais de um metro e pouco Aquele gás saindo aceso Sabe? Agora é um perigo Porque se acontece uma explosão É o apuncalipse Ainda mais com três agora Ao mesmo tempo Produzindo Tem uma coisa que eu nunca tinha me tocado É um lado de numerologia Que eu não sei se você acredita ou não Mas o negócio de ter treze letras Não é isso Por isso que eu botei Menezes também Por quê? Porque são treze letras Glória Menezes E na época diziam Bota Glória Menezes Porque tem Não, não Bota Glória Menezes Bota um nome que tenha treze letras Para dar sorte Já na época Você trocou de nome? Quando eu botei o Menezes Já contei Para ter treze letras Deu certinho Eu escolhi Menezes Para as minhas raízes portuguesas Ainda deu treze letras certinho E deu certo, né? O Tarcísio também Acho que tem treze letras Conta aí Para tu ver O Derico, você que é um bom contador Quantas letras tem O Tarcísio Meira? O Tarcísio tem treze letras Olha lá Guil Você já sabia? Oito e cinco, treze É O Tarcísio oito Ele olha Se é uma coisa que ele faz bem É isso É soma de letra Muito obrigado E conhecer os DDDs E os DDIs no mundo Tudo inútil Aliás, na fazenda dela O DDD é quatorze, eu acho, né? Não, é quinze Quinze É quase É que eu errei a cidade O cara quer se mostrar demais É ponto feliz É quinze Tá vendo? É ponto feliz é quinze É Eu vou fazer uma pergunta Que eu não sei se eu devo ou não Mas eu vou fazer Você não precisa nem dar nomes Nem coisa nenhuma Mas tem um rapaz Que sempre ia nas suas estreias Na primeira fila Com uma flor na mão Ah, não Esse é um caso Ainda continua? Não Agora ele já O Tarcísio parece que encontrou com ele Ele tá trabalhando na aviação Não sei Parece que tá Não foi mais É comissário? É comissário Eu acho que é comissário Ah Quanta a história Ela acha tão bonita Pode? Posso? Acho que posso, né? Não é uma coisa Deve? É, eu acho que devo É o seguinte Ahm Mas depois nós vamos falar da peça, né? Temos um bloco inteiro pra falar da peça Ahm É o seguinte Fica tranquila É o seguinte Uma vez eu tô subindo Mas eu posso falar Aquilo é muito forte O que o menino falou pra mim É? Não, não te imagina Tu não acha forte? Você tem todos os... Não acho forte Eu te contei Mas eu nunca contei em público Por isso aqui é um bom momento Então vamos lá Exorcizar essa história Pronto Eu encontrei um menino no elevador Tem que contar com todas as palavras Exatamente Encontrei dois garotos Ele vai estar me assistindo Se a mãe... É tudo verdade, então Eu vou ter coragem de contar hoje aqui É por tua causa, hein? Bom Eu encontrei dois garotos no elevador Onde eu morava No Rio de Janeiro E tinha um maiorzinho e um menorzinho De que idade? Cinco anos A idade do meu neto Do pai dos meus bisnetinhos Na época eu fiquei sabendo Aí eu olhei pra ele e falei Meu Deus Que olhos lindos você tem Uns olhos verdes Com cílios muito compridos Eu falei Que olhos lindos você tem Aí ele fez assim Me deu um chute na canela Eu falei Não, meu filho Aí o irmão dele Ele não gosta que fale assim Eu digo Aí eu fiz assim Me agachei assim Pra olhar Porque ele era pequenininho Ele falou assim Não, eu estou dizendo, meu amor Que você tem uma cara linda Linda Aí ele olhou pra mim e falou assim Você tem uma cara de buceta Aí Aí Eu Dei um tapa nele Foi uma coisa involuntária Eu me senti Tão ofendida Sabe Claro Que E ele bateu com a cabeça no elevador Bom, estragou meu dia Porque eu fiquei Eu fiquei com a sensação Da mão dele aqui Assim Eu estou contando isso Porque é uma história bonita Esse menino É É É bonita Vocês vão ver É bonita É linda Você vai ver Você vai ver O desenrolar O desenrolar disso Aí ele desceu E eu falei Meu Deus O que eu fiz Eu podia ter feito isso Numa Numa Virada de escada Esse menino poderia ter caído Poderia ter batido a cabeça Meu Jesus O que que eu fiz Mas foi Eu Eu me senti muito ofendida Porque eu fui com muito amor Aquela coisa de criança Ele soltou essa Bom Aí eu fui pra casa Falei Tarcísio Eu estou com o dia perdido Eu fiz uma coisa horrorosa O menino deve ter a idade do Gustavo Pequenininho Eu fiz isso Aí quando foi 5 horas da tarde A mãe tocou a campainha A mãe foi lá Foi reclamar Dizer que eu não devia ter feito aquilo Eu falei Me desculpe Minha senhora Aí eu peguei o menino Botei assim Falei Meu Jesus Me dá uma maneira de falar Pra essa criança Não ficar jogando assim Uma energia Vai crescer com uma energia Jogando em cima de mim Eu falei Olha Você tem gente feia no mundo E gente Gente bonita Você é bonito Então as pessoas chamam atenção Por ser feios E as pessoas chamam atenção Por ser bonito Você chama atenção Por ser bonito Olha aqui o meu olho Ó Tá vendo como é feio O teu é tão lindo Você deixa eu dar uma voltinha Com os teus olhos Por aí Que são tão lindos E eu não tenho Esses olhos tão lindos Aí ele ficou olhando Assim pra mim E a mãe começou a chorar Pediu desculpa Foi embora E passou Passaram-se Sei lá Ele tava com 5 anos Passaram-se uns Ele tava com 20 anos Mais ou menos 21 anos Eu sei por causa da idade do Gustavo Eu sei por causa da idade do Gustavo